Você tem que enxergar o que está além, o obstáculo está aqui, vê o obstáculo, todo mundo vê e alguns inclusive gostam de vê-lo com lentes de aumento e gostam de comentar aproxime-se de quem está nesse combate com você esteja do lado dessa pessoa e ela estará do seu lado na hora que você menos espera e na hora que você mais precisa e eu inclusive testemunho isso do padre eu tenho estado muitas vezes ao lado do padre mas nas horas que eu mais precisei de um pai, de um irmão, de um amigo o ombro que eu tive primeiro com o sorriso foi o padre Jonas aproxime-se dessas pessoas ora, se uma palavra dele é tão importante para mim que já sou padre que tenho tanta teoria na cabeça você imagina então para esse coitado, para essa coitada que está lá do outro lado do Brasil ou do mundo que está desesperado tem gente que fica na televisão zapeando no controle remoto pedindo pelo amor de Deus para ouvir alguma coisa que preste eu vou te dar um abraço e aí eu vou te dar um abraço